Olá, concurso Garota Cobertura 2012 tá dando o que falar, viu? Diferente dos demais concursos, aqui as meninas não se preocupam apenas com a beleza, não. Elas colocam a mão na massa e é no esporte. Hoje, nesta tarde, elas vão aprender um pouquinho sobre o tênis. Estamos no Clube Baiano de Tênis e a aula de hoje é com o professor Duda Catarino. Eu sou uma negação, por isso que eu vou aprender hoje, viu? Então você também acompanha aí. Elas se aquecem, conhecem a quadra, jogam entre si. Mas para a segurança de todos, é melhor chamar o professor e organizar esse jogo. Boa aula a todas! Olá, TV Cobertura. Meu nome é Duda Catarino. Sou coordenador técnico aqui do Tênis, do Clube Baiano de Tênis. E fui convidado aqui para fazer essa primeira aula experimental para as garotas do concurso Garotas Cobertura. Nós vamos tentar dar uma noção básica do tênis e mostrar que o tênis é fácil e divertido e que faz muito bem para a saúde. Tá bom? Espero que seja legal aí essa primeira aula. Algumas de vocês já tiveram alguma experiência com o tênis tirando hoje? Nunca? Bem, isso aqui é uma raquete, tá? Então, é muito fácil. Um jeito que a gente faz para mostrar como segurar na raquete, são dois jeitos muito simples, tá? Um é deixar a raquete no chão, tá? E do jeito que você segurar, conseguir pegar ela, é o jeito que você vai segurar na raquete, a empunhadura. Querem testar? Então, do jeito que vocês segurarem ela. O outro jeito simples é como se você estivesse se cumprimentando na raquete. Exatamente. Tá vendo? Vamos lá. Prazer, tudo bem? Olá, tudo bem? Raquete. Essa aqui é uma raquete de criança, tá? Vamos fazer agora um exercício que vocês vão ficar brincando com a bolinha para se acostumarem com a raquete, com a bola. Um dos golpes do tênis se chama forehand, que a gente no português chama de direita, porque geralmente é no nosso lado direito, tá bom? Quais são as instruções básicas para esse golpe? Primeiro, estar com a perna esquerda na frente, que vocês já estão todas posicionadas, tá? Segunda dica que a gente dá é que o fundo da raquete esteja virado para o outro lado da quadra, tá bom? Então, estamos de lado. E com a posição aqui, o movimento vai ser um de baixo para cima. E como se estivesse dando um abraço na gente mesmo. Isso. Ah, vamos repetir, ó. Bateu, carregou a bola e é lá em cima. Ótima. Valeu. Isso. Quando for do outro lado, a gente não vai trocar de mão, como algumas de vocês podem pensar. A gente vai fazer o seguinte, vai botar a segunda mão em cima da primeira. Isso. Você já está na posição perna direita na frente, para dar a condição do giro da cintura. Começando com a raquete também, ó. Apontando o cabo para a rede. A gente vai empurrar a bola. E a mesma técnica, ó. E o abraço lá final. Vai. Isso. Aí, ó. Aí. E não é que elas estão pegando o jeito mesmo? Tudo é trabalhado com muita calma e por partes. Não vai ser na primeira aula que elas aprenderam tudo de uma vez. Afinal de contas, tênis é um esporte de repetição. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer dar esse apoio aí ao concurso Garota Cobertura. e desejar boa sorte a vocês aí. E agora adiante. Depois de duas horas de treinamento intensivo aqui com as meninas, podemos descobrir alguns talentos que estavam adormecidos. Mas eu acho que todas se divertiram, acharam que não foi tão difícil assim e tiveram uma tarde aqui proveitosa e divertida. Gostaria de me despedir e agradecer pelo convite e dizer que estamos sempre aqui no Clube Aino de Tênis para quem quiser aprender tênis. Grande abraço, TV Cobertura. Estamos aí sempre apoiando o tênis e a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.